Oh, paixão! Sim, você me esgola, já faz o que quer de mim Meu sobrenome é trouxa, isso vai ter fim Aí você vem com esse sorriso e desmonta, faz sim O nosso amor de pinga todo mundo já conhece Se é para hoje e amanhã esquece Essa cama é mais uma dose e tudo, tudo, tudo se repete O nosso amor de pinga todo mundo já conhece Se é para hoje e amanhã esquece Essa cama é mais uma dose e tudo, tudo, tudo se repete Oh, 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 oh É sempre assim Você me colacha, faz o que quer de mim Meu sobrenome é trouxa, isso vai ter fim Aí cê vem com esse sorriso e desmonta a voz O nosso amor de pinga todo mundo já conhece Prepara hoje e amanhã esquece Essa toma mais uma dose e tudo, tudo, tudo se repete O nosso amor de pinga todo mundo já conhece Prepara hoje e amanhã esquece Essa toma mais uma dose e tudo, tudo, tudo se repete Amanhã esquece Essa toma mais uma dose e tudo, tudo, tudo se repete Uou, 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 uou Prepara hoje e amanhã esquece Essa toma mais uma dose e tudo, tudo, tudo se repete Uou, 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 uou E amanhã esquece Muito obrigado, gente! E amanhã esquece